20 de janeiro, dia dos santos Fabiano e Sebastião, mártires. A liturgia une hoje, numa só memória, um papa e um militar, ambos mártires ilustres da Igreja Romana. O primeiro dirigiu a Igreja de Roma por 14 anos. Aproveitando de uma relativa liberdade de culto, organizou a comunidade cristã de Roma em 14 diaconias, responsáveis pelo culto, pela catequese e pela assistência aos pobres. Prestigiou o culto dos mártires, designando inclusive escrivães que recolhessem as notícias dos processos e mortes dos mártires. Por volta do ano 250, recrudeceu a perseguição contra o cristianismo. O imperador Décio visava eliminar os chefes da religião, dizendo que preferia ter um rival no império a outro chefe religioso em Roma. Fabiano foi uma das primeiras vítimas. Seu corpo foi sepultado na catacumba de São Calixto, onde ainda hoje se pode ler seu nome na cripta dos papas, embora suas relíquias tenham sido transladadas à Basílica de São Pedro no Vaticano. São Sebastião Morreu 50 anos mais tarde, na perseguição de Diocleciano. Sua figura de mártir cravado de flechas foi imortalizada pelos artistas da Renascença. Sebastião prestou o serviço militar em Milão e, por sua fidelidade e valor, foi nomeado capitão da primeira corte da guarda pretoriana, isto é, do próprio imperador. Aproveitava desta sua posição para melhor proteger e confortar os cristãos quando denunciados ou condenados à morte. Identificado ele mesmo como cristão e denunciado ao imperador Diocleciano, foi detido e forçado a abjurar a fé. O imperador, que muito estimava Sebastião, recorreu tanto a promessas como ameaças para conseguir do seu alto oficial que abandonasse a fé cristã. Todas as suas argumentações e tentativas esbarraram numa vontade inflexível do militar. Destituído, então, de sua função de oficial, foi entregue a um pelotão de soldados que o despiram, amarraram a uma árvore, alvejaram-no com flechas e o abandonaram, julgando-o morto. À alta noite, chegou Irene, mulher do mártir Cástulo, ao lugar da execução para retirar o corpo do mártir e dar-lhe a sepultura. Com grande admiração, encontrou ainda com vida. Sem demora, tomou providências para que o mártir fosse levado para sua casa, onde tratou dele com muito desvelo. Apenas restabelecido, Sebastião, cheio de coragem, procurou o imperador para reprovar sua iniquidade praticada contra as pessoas inocentes, como eram os cristãos. Outra vez, condenado à morte, veio a falecer entre os tormentos de pauladas e boladas de chumbo. Era o ano 303. Seu culto é muito antigo e bastante popular. É padroeiro de inúmeras igrejas e capelas esparramadas pelo Brasil, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. Os pormenores do martírio, porém, só chegaram até nós por uma fonte bastante tardia. Sobre o lugar da sepultura, foi levantada uma maravilhosa basílica que perpetua sua memória e propõe seu exemplo de herói. O grande bispo de Milão, Santo Ambrósio, em memorável discurso, teceu os melhores elogios a este santo. Santos Fabiano e Sebastião Mártires, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação, Padre Anísio José. Padre Anísio José.